Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Você sabe como usar early and late? Early é usado quando queremos dizer que estamos adiantados para um compromisso. E late é usado para dizer que estamos atrasados. Early cedo, late tarde. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Eu estou atrasado para a aula. I'm late for class. I'm late for class. Eu estou adiantado para a aula. I'm early for class. I'm early for class. Eu estou um pouco adiantado para a aula. I'm a bit early for class. I'm a bit early for class. Eu cheguei super adiantado para o filme. I arrived super early for the movie. Eu estou um pouco atrasado para a aula. Certo? Certo? I'm a little late for class. Right? I'm a little late for class. Right? Eu estou muito atrasado para a aula. I'm very late for the lecture. I'm very late for the lecture. Eu estou bem atrasado para a aula. Eu estou muito atrasado para a aula. I am very late for class. I am very late for class. Excellent! Agora faça uma frase com late e early nos comentários aqui embaixo e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo na nossa conta Melhore Seu Inglês lá no Instagram, nas sextas e sábados à noite. Participe dos nossos lives. E siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!